Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala até aqui, bem-vindos a mais um vídeo Voltando aqui com o vídeo sobre The Threat Becoming Rima Eu queria falar um detalhe pra vocês, que eu já tinha falado no vídeo anterior No vídeo de bastante tempo, só que eu queria não me enfatizar nisso No vídeo tempo atrás, eu falei sobre como os robôs não tomam decisões por si próprias Quer dizer, que eles não se influenciam do nada Que alguém deixe eles se influenciarem, alguém permite isso, seja de maneira direta ou indireta Mas por que eu tô falando isso? Eu não vou criar uma, eu não vou fazer uma análise muito longa Vou fazer uma análise resumida, mas bem filosófica, por quê? É, no jogo a gente vê dois tipos de, dois robôs, a gente joga com três O Marcos, a Kara e o Connor Só que dois deles são influenciados, quer dizer, influenciados não Mas são levados a, um deles aliás, influenciado a tomar decisões próprias O outro é levado a fazer isso No caso do Marcos, a gente é influenciado o tempo todo pelo Carl Que é, que já tá muito abalado com o ser humano Pá, se sente muito preso quando toda a vida conturbada é dele Por ser um artista Não, não por ser um artista, mas por, por, por ser único Porque, tipo assim, ele já conturbou É bem mais complexo que isso, bem mais complicado que isso Então ele sempre diz pro Marcos Toma decisões sozinhos, seja quem você quiser ser E isso acaba influenciando o Marcos no final Porque o Marcos simplesmente guarda essas informações Só que até então, quando a gente começa a jogar com ele São apenas informações A coisa que só começa a acontecer mesmo Quando o Carl pede pro Marcos pintar um quadro Só que ele pede pro Marcos simplesmente pegar na consciência dele Não vai pegar outras informações Não vai ser influenciado por uma informação prévia Inspirado, não Ele ensina o Marcos a pensar A pensar por si próprio E isso acaba fazendo com que o Marcos explore a sua própria consciência O que a gente vê depois Desculpa o spoiler Quando ele entra conflito com o filho do Carl O Leo Quase que eu esqueci Então, quando ele entra conflito com o Carl Com o Leo Ele não bate no Leo Quer dizer, isso é a decisão do jogador Mas ele começa a ter conflitos Tipo assim, ele começa a ter consciência do que é justo ou não O que antes ele guardava muito mais pela ordem de máquina Agora ele simplesmente começa a libertar pelo lado consciente Tipo, que não é justo o que o Leo queria do pai Que o Leo tava em cima do pai pra conseguir fazer merda Então, pra não ter dinheiro pra fazer merda Então, ele começa a criar uma consciência E também nós temos a Kara A Kara é... É simplesmente uma robô doméstica Sim, eu tô mentindo no spoiler de tudo É uma robô doméstica Onde ela... Onde ela ali pra casa De um cara chamado Todd Que tem uma filha A Alice Eu não vou falar do que a Alice é Quer dizer, é uma menina Que é uma filha Eu já falei Só que eu não vou falar o que exatamente ela é Isso eu já falei no outro vídeo E por conta do... E ela acaba pegando afeto pela menina Como uma criança, né Ela acaba pegando mais afeto, pá E nisso tudo de pegar afeto Ela... Ela acaba criando uma empatia Uma intimidade pela Alice E isso fica mais forte No momento em que o Todd É... Vai pra cima da Alice Se irrita com a Alice Por conta da dependência química dele Aí é outra história Mas ele vai pra cima da Alice É... E a Kara começa a ter instinto de proteção Ela começa a... Ela... Ela começa... A... A ter instinto de tipo Querer... Querer proteger Aí... Que... A Alice é uma... A Alice é tipo uma... Ela é tipo uma guardiã na Alice Ela é uma protetora na Alice Então... Começa a ter toda uma parada do tipo E... E... Aí a Kara simplesmente começa a quebrar A própria programação Ela começa a quebrar A própria programação Ela já cria esse instinto antes Ou seja Ela já cria uma... Ela já cria uma coisa do tipo E ela começa a quebrar Do programa Eu posso até explicar mais tarde Melhor sobre essa parada do R9 Eu posso explicar isso Dentro da... Da programação Eu posso explicar isso depois O que significa esse R9 O que significa tudo isso É... O R9 que eu já tinha falado antes Então ela começa a quebrar Do programa pra proteger a Alice E também tem o educador Comer É... 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 Que não é influenciado É... No tempo que ele não joga Quer dizer Ele tem papo do tipo De autonomia De consciência Mas... Só no final Final mesmo do jogo Nas partes finais do jogo É que ele finalmente Cria a consciência Quer dizer Que ele pode criar Isso depende também Da decisão do jogador Então tipo assim O jogo deixa Por mais que isso não Seja o foco dele Ele deixa essa mensagem Que tipo assim A gente pode entender Essa mensagem Como... Nenhum robô Cria uma Cria tipo assim Uma consciência do nada Nenhum robô Cria tipo assim É... Cria essa rebeldia Cria essa Essa parada de tipo Cria esse autônomo Essas coisas do nada Ou alguém cria um sistema É... Entrevente o suficiente Para aprender sozinho Para ir desenvolvendo isso Ou cria um sistema Pra isso Ou fica influenciando O sistema Ou seja Nunca é culpa do robô Nunca É sempre culpa De quem cria Porque se a pessoa Cria um sistema Tão grande desse Sabendo Projetando tudo Sabendo que um dia Ele pode se rebelar Não rebelar Mas se um dia Ele pode criar consciência Então a pessoa Tem que saber Do risco disso acontecer Do porquê Isso não pode acontecer Do porquê Isso pode ser ruim Então tipo assim É tudo na responsabilidade De quem cria É tudo nas mãos Do programador Do desenvolvedor Beleza É sobre essa análise Filosófica O que eu queria dizer O jogo deixa muito claro isso Do robô Que da própria consciência De ele ser influenciado De como isso pode ser ruim O jogo não entra nesse detalhe Mas ele mostra isso De como De como O robô pode ser Pode ser influenciado De como Como que a máquina Como que Alguma coisa Influencia a máquina Alguma coisa Faz com que a máquina Crie uma consciência Ou chegue perto De ter uma consciência Desenvolva algo do tipo Beleza galera É Eu ainda estou pensando Em fazer um vídeo Sobre o R9 Explicando o que é o R9 Só que a explicação Que eu vou dar do R9 Não vai ser Uma explicação Simplice Eu vou adentrar No assunto Sobre algoritmo Programação Quebra de sistema Então tipo assim Vai ser uma parada Mais Pra gente entender Melhor o que é o R9 Tem também Tem também Dá pra falar também Do porquê Que o Que o Elijah Criou tudo isso Deixou toda Essa rebelde Acontecer Porque é uma história No jogo A gente simplesmente Começa jogando Normalmente Até que os jogos Começam a se rebelar Mas tipo do nada Por quê Como eu disse A influência Por quê E por que que o Por que que o jogo Começa a fazer isso Qual o motivo Tem nenhum motivo O Elijah Deixa isso O jogo Deixa isso implícito Ele mostra o porquê Mas ao mesmo tempo Deixa isso implícito É um motivo Bem Bem triste Aliás Por que isso acontece Tá Então é isso Beleza galera Ainda pretendo Fazer um vídeo Sobre o R9 E a origem E a origem Da Do Do Robô Jamais Rebelde Porque a A origem De toda Essa De toda Essa Divergência Do Robô Beleza Até os próximos Vídeos E valeu